A gente está no palco e mostrando para as mulheres que elas também podem. Vai fazer uma aula de bateria, de guitarra, de baixo, vai cantar, monta uma banda e vamos fazer som, sabe? Oh, come on, come on, come on, come on, come on, you're tackled! Take another little piece of my heart, oh, baby. Break it, break another little bit of my heart, oh, darling, yeah, 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 yeah. Take another little piece of my heart, oh, baby. You know you got it, try it if it makes you feel good. Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. Depois do beijos que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mão. Eu só quero que você me vira. Não leve a mão. Não leve a mão. Não leve a mão. Outro com. Outro com. Se inscreva no canal. Make it now Memórias, não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu... Memórias, não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu nem quero saber Nem quero saber Aucha Barracuda Aucha Barracuda Aucha Barracuda Aucha Barracuda Aucha Barracuda Aucha Barracuda